Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo no ar e no vídeo de hoje trago pra vocês a nossa primeira comprinha para o nosso apartamento Como eu havia prometido pra vocês no outro vídeo que eu contei pra vocês que eu comprei um apartamento com o meu namorado Eu ia mostrar pra vocês as primeiras comprinhas, tudo que eu ia comprar, decoração, enfim, tudo certinho do jeito que vocês adoram Porque eu sei bastante que vocês curtem esse tipo de assunto aqui no canal, vocês ficam bem, né, ansiosos assim, igual a mim, gente Nossa, fico muito ansioso pra cada coisa, né? Hoje nesse vídeo eu vim compartilhar com vocês as primeiras coisinhas que a gente já comprou Não é muita coisa, tá? É só apenas algumas coisas que a gente, tipo, viu? Ah, vou comprar São coisas assim, mínimas, tá? Ainda faltam milhares de coisas, esse aqui é só o básico Só as primeiras coisinhas mesmo que a gente só olhou e falou, não, vou comprar porque eu achei legal e é necessário Então é isso, acho que uma coisa eu ganhei e as outras, né, a gente comprou, enfim Então eu vim compartilhar com vocês tudinho, espero muitíssimo que você goste desse vídeo E que me acompanhe até o final desse vídeo pra você não perder as nossas primeiras comprinhas As primeiras comprinhas a gente nunca esquece, né? E se você quer continuar me acompanhando nessa nova fase de comprar coisas pra casa, decoração e tudo mais Não esquece de deixar o seu like, tá bom? Se inscrever no canal se você não é inscrito Pra você não perder nenhum dos próximos vídeos que vem muita novidade por aí, tá bom? Compartilha esse vídeo aqui com a sua amiga pra sua amiga também ficar por dentro dessa nova etapa aqui do canal, ok? Então, tica de enrolação, vamos lá começar o nosso vídeo de hoje Porque temos um vídeo aí maravilhoso de algumas comprinhas Então, bora lá! Bom, pra quem não acompanhou o primeiro vídeo que eu contei pra vocês Cada detalhe, respondendo as perguntinhas de vocês, na verdade, né? Já pra vocês o link desse vídeo aqui nos cards e aqui embaixo, tá? Pra depois eu conferir tudo certinho sobre tudo que eu falei no vídeo Quando que eu vou me casar, enfim, esse monte de coisa Então você vai nesse vídeo conferir tudo certinho, tá? Pra você não perder nenhum desse passo a passo aqui de cada um desses vídeos Bom, então vamos lá Separei aqui as coisinhas, né? Que a gente já tem aqui Não é muita coisa, só algumas coisas, tá? São o básico das primeiras coisinhas Ainda vai ter muito mais, eu vou gravar tudo pra vocês, tá? Esse daqui foi só que a gente comprou aleatoriamente, tá? Então assim, não tem nada, tipo, uou, né? Mas foi só algumas comprinhas meio aqui aleatórias Vou contar pra vocês a ordem de cada um deles, tá? E contar pra vocês um pouquinho da história de cada uma dessas coisas que a gente ganhou E também que a gente comprou Então assim, primeiro vamos começar com o quê, gente? Com um belo e lindíssimo travesseiro Sim, gente, a primeira coisinha que a gente teve foi um travesseiro E nem é dois, é um travesseiro só, gente Então assim, a gente já tem que dividir um travesseiro Mentira, a gente vai comprar outro, tá? Mas esse aqui foi o primeiro travesseiro, né? Que o meu boy comprou, gente Um travesseiro só Ele falou que viu uma pessoa vendendo um travesseiro Aí era o último travesseiro Aí a pessoa ofereceu pra ele Aí ele falou, ah, vou comprar E comprou um travesseiro, gente Mas é um travesseiro bem fofinho Eu adorei Até eu queria utilizar ele agora Mas não vou usar Porque eu já tenho um aqui Vou deixar esse guardadinho Aí depois a gente compra mais travesseiros Mais três Eu quero ter quatro travesseiros, tá? Que são dois atrás, dois na frente Aí seria dois de cada Pra ficar aquela cama bem chique, sabe? Aí, né, por enquanto Temos apenas esse travesseiro aqui Que foi a primeira coisinha Que o Arthur comprou Ele chegou aqui, tipo, com o travesseiro Eu fico ali pra ele assim Um travesseiro só, né? Aí ele contou a história Que esse aqui era o último travesseiro E ela falou, ah, vou pegar no último travesseiro Mas assim, né? Primeira comprinha A gente nunca esquece de um travesseiro Segunda coisinha também É a primeira coisa, assim Que eu achei totalmente incrível Que eu vou usar no primeiro dia Pra chegar lá Que é o quê, gente? Esse forro de cama aqui Eu que escolhi, tá? Esse aqui eu ganhei, tá? Minha irmã me deu de presente Ela falou, pode escolher uma Flai, escolhi É o jogo de cama Quen, tá? De quatro peças Ele é micofribra Eu comprei na Riachuelo, tá? Se eu não me engano Eu paguei 50 reais Aqui tá 89 Por conta que tava na promoção Então esse preço aqui Esquece Não é esse preço aqui Eu paguei 50 reais Nesse conjuntinho aqui, tá? Ó, ele vem com O lençol de cama Um lençol de baixo com elástico Duas fronhas E só Só esse quatro conjuntinhos Eu já abri, tá? Então assim, é um conjunto muito lindo Que é o primeiro que eu vou colocar lá Assim que eu chegar lá, né? Colocar na cama Pra ficar um charme Como eu falei pra vocês Primeira comprinha A gente nunca esquece Eu já abri Vou mostrar pra vocês Como que é Mais ou menos assim Mas, gente É muito bonitinho Sério Muito, muito mesmo Deixa eu abrir aqui Só preciso tentar colocar de volta Igualzinho Mas, né? Espero que eu consiga Ó, como vocês podem ver Ela é toda assim, ó É muito bonitinha Deixa eu só tirar uma fã aqui Vamos ver pra vocês Ó, gente Tirei aqui, ó Pra vocês verem A fronha do travesseiro Olha que bonitinho Eu adorei Sério Vai combinar super com lá É simplesmente incrível, gente Ai, eu amei muito isso aqui Assim que eu olhei Eu falei Não, tem que ser esse aqui Porque esse aqui é o mais bonito Muito bonitinho, né? E sem falar também, gente Que é um tecido muito bom Ele parece meio que é de cetim, sabe? Ele desliza facilmente Ele é muito bom Sério Já queria utilizar ele Mas não posso utilizar antes De chegar lá, né? Bom, agora deixa eu só arrumar aqui Pra guardar de volta Pra deixar tudo guardadinho Tudo arrumadinho Ó, prontinho Coloquei aqui de volta Tá novinho lacradinho Olha como vai ficar na cama Tinha esse daqui também Só que eu não gostei muito Aí eu peguei esse daqui Que é esse daqui, tá? Olha como que é o desenho Como que vai ficar Vai ficar simplesmente lindo, gente Olha isso aqui Eu adorei Só pelo desenho Olha o charme Então, segunda comprinha Check Presente Na verdade, esse aqui foi presente Terceira comprinha Na verdade, não é comprinha, né? Eu só separei aqui Porque a gente ainda vai utilizar, tá? Que é esse suporte aqui De TV E a gente ia utilizar aqui Já tá até aberto Só que não deu muito certo Então a gente ainda vai utilizar Então eu coloquei pra comprinha da casa Pra gente economizar aí Não suporte para televisão A gente pode estar utilizando esse daqui Tá, gente? Então assim Temos aí no suporte de TV Já está aberto Então só vou deixar aqui nas comprinhas Até quando a gente for utilizar Aqui no meu quarto Ou lá, enfim Mas estão aí com suporte de TV Se eu não me engano É basicamente uns 30, 40 reais Por aí Agora a nossa quarta comprinha já começou Nessa é o quê? Coisas de cozinha Tampoé Gente, eu comprei alguns tampoés Não são muitos, tá? Eu só peguei dois Porque eu estava bem indecisa, sabe? Porque assim Eu quero comprar tampoés Apenas da mesma cor E tampoés bom Então assim Eu peguei só alguns mesmo, tá? Eu fui numa lojinha Aqui perto da minha casa Que é tipo, tudo baratinho Se eu não me engano Eu paguei 6 reais Nesse conjuntinho aqui de tampoé Veio esses dois Eu escolhi verde Porque só tinha verde e azul E também tinha outros vários tampoés Só que eu não gostei muito Então acabei escolhendo esse daqui Então assim Veio dois tampoés Eles são grandinhos, ó Como vocês podem ver Eles são redondinhos Eu sinto que eles É bem fraquinhos, sabe? Porque eu comprei numa lojinha É de 1 real Então lojinha de 1 real Não vende tipo, coisas muito fortes Só assim Mais basiquinha Então acabei escolhendo Essa daqui Esses dois juntos aqui, gente Eu paguei 6 reais, tá? Então assim Bem baratinho Parece que a resistência também é boa Mas eu sinto que também É uma coisa fraquinha Então assim Pretendo comprar vários outros tampoés Mais grossos Enfim Ou até mesmo esse daqui, gente Vou acabar comprando um desses daqui Mas enfim, tá? Então Primeiro tampoézinho Check! E aí Junto com esse daqui E também peguei esse daqui, ó Esses três Também gostei bastante Já até Com preço aqui, ó Que é 6,50 Deixa eu dar pra vocês verem Ó 6,50 Eu paguei nesses três tampoés Ou seja Super baratinho Tá? Nessa lojinha Eu acho que eu vou botar lá de novo Pra comprar vários tampoés Mas assim Como eu falei pra vocês Eu quero uma coisa que seja mais consistente Sabe? Uma coisa mais forte Esse daqui, ó Sabe? Ele é meio molinho Então acho que Se cair no chão Ou fazer alguma coisa Ele vai quebrar E assim, né? Eu vou me arrepender depois Então é melhor a gente comprar, né? Outras coisas mais Mais durinho Como vocês podem ver, ó Tá vendo? Ele é bem molinho Mas enfim Adorei Vou utilizar ele bastante, tá? Não vou me desfazer dele Por isso as primeiras comprinhas E eu gostei bastante desse tampoé Vou até tirar o preço aqui, gente Mas enfim Também comprei esses três aqui, ó Veio esse pequenininho aqui, ó O pequenininho de cima Ele tem a tampinha branca Todos eles são brancos, tá? Então eu escolhi desses dois jeitinhos aqui Esse verde aqui Que eu achei bem bonitinho Juntou com o branco É uma cor diferente, mas bem legal Aí veio esse pequenininho Veio esse médio E aí veio esse grandão aqui de baixo Então assim, veio três tampoé Por seis reais Então assim, super baratinho Bom, gente Basicamente essa aqui foi As minhas primeiras comprinhas Como eu falei pra vocês Não tem muita coisa Só coisa aleatória Que a gente comprou Tipo, ah, vamos comprar Porque eu achei legal, achei bonitinho E é uma coisa necessária, tá? Ainda teremos muito mais comprinhas, tá? Isso aqui é só o começo de muito mais Porque a gente tem que fazer isso Com a casa inteira Então assim, gente Gostei muito de compartilhar com vocês A nossa primeira comprinha Vai ter muito mais vídeos assim como esse Mês que vem Vou comprar mais coisas E assim, vou compartilhar tudo com vocês Vou gravar vlog Vou mostrar cada detalhe pra vocês, ok? Então vocês continuem me acompanhando Aqui no canal, tá? Se inscreve no canal Pra você acompanhar os próximos vídeos E ativa o sininho que é super importante, ok? E também deixa o seu like E me saber que você gostou E quer me acompanhar muito mais vezes, ok? Então é isso, gente Até o próximo vídeo E um beijo Até o próximo vídeo Tchau